E aí, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal O Viajante Lucas Vieira aqui na área Então, pessoal, hoje é dia 6 de setembro Agora vai dar uma hora da tarde Eu estou aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E o nosso destino dessa viagem é a capital, São Paulo Então, pessoal, eu tinha até postado um vídeo lá no Instagram Sobre um ônibus da mota chegando lá naquele restaurante Mar de Minas E o seguinte Eu tinha postado lá e tinha pedido para vocês comentarem Qual rota da mota que vocês queriam que eu colocasse no canal Muita gente sugeriu uma porrada de linha lá E como ela está fazendo bastante promoção em questão de poltrona Eu achei uma promoção bem bacana na rota de Campo Grande, São Paulo Nós vamos no DD Que tomara que seja o DD New G7 E vamos viajar numa linha nova dela Que é Campo Grande, Petrópolis Herdada aí da Ouro e Prata Beleza? Nosso ônibus está marcado para sair daqui às 14h15 Esse vídeo será separado em duas partes Assim como o BH Fós foi A primeira parte consiste em Belo Horizonte até Prudente E de Prudente até São Paulo Nossa previsão de chegada lá em São Paulo é às 8h da manhã E a nossa previsão de chegada em Presidente Prudente é às 23h É uma linha que eu não conheço muito bem Eu só conheço de Prudente para frente Só que como o caminho da Andorinha é meio diferente do da mota Porque as paradas são meio que diferentes Então vamos ver o que vai ser, né? Então, bora para o embarque Já estamos com a nossa passagem Essa aqui é o bilhete, né? Para você passar ali na catraca Né? É isso Gente Tudo bem organizado Só faltou Uma sala VIP aqui da mota, viu? Não tem nenhuma sala VIP dela aqui Aí pessoal, acho que é o nosso ônibus que chegou ali Aí eles vão avisar Na hora que ele entrar É igual a mesma coisa lá de Foz Vamos ver se eles vão avisar Ah, você chegou com duas horas de atraso, né? Você não paga a passagem? Você não paga? Você comprou não antes? Ah, tem que pegar o cheiro de um barco lá Tem um negocinho quadradinho aí Eu acho aqui Porque eu acho que é linda, né? Ah, gente Plataforma 11 Ao Expresso Queiroz Não, na verdade é a Plataforma 12 Vamos correr se a gente pega o carro entrando Ah Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não É bagagem? É bagagem? É É primeiro bagagem depois de vai, né? Não, não, não É aquele bagagem depois de vai Põi, sim, não É É É É É É Pessoal, olha Que bonita, viu Ele possui 44 poltronas E nossa poltrona é a 1 Aqui, ó, bem na frente Essas coisas aqui Dá um passeio pelo carro Tem água Aí, pessoal, o banheiro dele é aqui em cima Lá embaixo é tipo um armário O banheiro dele, todo higienizado, bem bonitinho Aqui tem uma lixeira É isso, vamos arrumar aqui Bom, pessoal, vamos ver como que é a reclinação da poltrona Nossa senhora Canelão, né É boa, viu Olha você ver Ele possui 44 poltronas com apoio aqui em cima Eu achei que viria no mesmo padrão da última Mas não, esse aqui é 44 E a reclinação é bem melhor Ele tem a porta USB bem na lateral aqui Em cada poltrona Eu acho melhor aqui do que embaixo da poltrona Tudo bem Bem bacana Então, pessoal, no caso da Mota Ela tem um sistema de OTV Igual União, entre outras Entre outras, né Que só serve só pra assistir filme, né Aí nas capinhas de banco Tem as instruções pra você utilizar Vai aparecer aqui Conectado na internet Aí, o seguinte Pera, deixa eu pegar a capinha aqui Aí, vamos lá Aí, tem o navegador É quase a mesma coisa da União Você vai... Beleza, agora você vai lá no navegador E vai digitar 10 1 Opa 10 1 1 100 Aí você vai Aí já abre Fugiu a TV Pra vocês verem É mesmo Pessoal, por gentileza Todos usaram Sinto segurança E a gente Todos os poltronos Tem carregador de celular, tá Todo o descanso de braço Do senhor Tem o carregador de celular Cabo USB Todos os descansos de braços Tem o carregador para celular Senha do Wi-Fi Está logo à sua frente Na poltrona da frente Tem a senha Wi-Fi O banheiro desse carro É aqui em cima, tá Diferente dos outros Que é lá embaixo E esse aqui em cima A água fica no centro do ônibus Aqui na Itália Na escada Todas as poltronas E sacolinha Se eles for comer alguma coisa Jogar na sacolinha Caramba, bem bacana O sistema deles Lá no fundo tem centro de lixo Descendo a escada aqui Tem outro centro de lixo Parada em Casa Verde Será de meia hora Vamos chegar lá Há dentro de quatro horas Para a parada para a janta Casa Verde Parada para a janta Será em Casa Verde Distrito de Nova Andradina Alguém tem alguma luz Boa viagem para a torcida Amém Ah, esqueci um detalhe Esse carro aqui Vocês não tem acesso a mim, tá Só pelo telefone Qualquer coisa acontecer Aí vocês pegam, utilizam E colocam ele de volta Chora inimiga, chora Parece que alguém está te superando Tá saindo aqui Peraí, peraí Olha o seu roxinho Vai tirar foto Aqui Ah, é Esse carro mesmo, é De novo Então, acho que não cabe nenhum Tchau Olha que lindo O que está o seu Tem que segurar ele Eita, amor Já E se a vovó ama você Por amor de Deus Grava aqui, ó Um beijo Um beijo, mãe Amém Beijo Tchau, minha princesa Natália Uma montanha Tá Beijo Tchau 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 Tchau, tchau. Saímos às 21h15 no viação moto 19004, o Marco Abolo G7 1800 DD Mercedes-Benz O500 RSD Blatt X5. Ele possui ao todo 56 poltronas, sendo 44 poltronas executivo em cima e 12 poltronas leito embaixo. Todas elas com porta USB. Ele também possui água e sistema GOTV. Esse horário das 21h15 é uma sessão da linha Campo Grande Petrópolis, linha que pertencia a Ouro e Prata. O valor da passagem até São Paulo, se comprando com antecedência, você consegue em um valor de R$100 no executivo. Concessão em Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Pataguaçu, Presidente Epitácio, Presidente Vanceslau, Santa Anastácio, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Assis, Ourinhos. Vamos realizar três paradas para lanche. Na churrascaria Gabriele em Casa Verde, no ponto de apoio da mota Presidente Prudente e no grau Paloma. A previsão de chegada em São Paulo é das 7h40 da manhã. A distância é de 1.010 quilômetros e a duração da viagem gira em torno de 17 horas. A distância é de 1.010 quilômetros e a duração da viagem gira em torno de 17 horas. A distância é de 1.010 quilômetros e a duração da viagem gira em torno de 17 horas. A distância é de 1.010 quilômetros e a duração da viagem gira em torno de 17 horas. Vamos ver se o aparelho vai ser... Ai meu Deus do céu! Bom pessoal, estamos aqui na nossa primeira parada. É a primeira parada. A pior que eu nem sei onde a gente está, mas aqui é a parada para lanche. Olha, ali tem um LDG6 da mota, outro carro que eu sou doido para viajar. Porém que hoje em dia é muito difícil. Vamos... Estou tomando um cafezinho para a gente manter a gente acordado. Bom pessoal, o café com leite aqui ó... O pequeno é 4 e o grande é 5. Vamos ver, hein? Alunas, por que você só pega café com leite? Porque eu já almocei, tá? Ó, já jantei. Parece que a gente está no distrito de Casa Verde. Essa parada aqui... Eu sou uma... Vocês... Vocês devem conhecer. Qual é a primeira vez que eu venho para cá? Então... Eu não conheço muito bem. Mas... DD da mota... Para quem sabe a mota já... Ela... Foi comprada, né? Pela... Tal da princesa do... Ilhamos... Acho que é isso. Lá do... Ceará. Depois disso ela passou por uma mudança. Começou a renovar. Olha gente o diplomata passando lá no fundo. É... Passou por uma mudança. Aí veio essa pintura, né? Aí o que que ela mais... É... Aí veio a renovação. Todo mundo achava que... Que a mota tinha morrido. Que ela não... Não era mais a mesma e tudo. E olha onde que ela veio e chegava. Eu jurava que a mota não ia conseguir passar a andorinha. Mas... É foda, hein? Mas então... Agora a gente vai seguindo viagem. Acho que nossa próxima parada vai ser... Em Presidente Prudente. Às 11 horas da noite. É... 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 Eu cinza... T клиenta mal pror362 no setor people. Após... Se não pra, pois, technicals e crechescados... Pela... Não, não. Não, não. Não é ק.. Não, não. O que? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL